E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje eu tô aí pra falar do Automobilista 2, tá? Eu tô com a demo do jogo, tô com o demo do jogo aqui, tá? Falando um pouco sobre o jogo, é uma experiência de corrida virtual muito real, tá? O que tu sente no volante G923 com True Force é algo sensacional, tá? A pista te passa as vibrações, te passa as ondulações, ela te passa completamente tudo, derrapagem, tudo, 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 o jogo surte efeito no volante, tá? Esse jogo também pode ser jogado com VR, tá? Também pode jogar com ele. Vou mostrar um pouco aqui do volante girando pra vocês, como vocês podem ver a roda acompanha exatamente o movimento do volante, com perfeição, tá? Dentro, o volante também acompanha com perfeição, como vocês podem ver, tá? 100% o acompanhamento do volante com o do jogo, tá? Então eles acompanham bem. Questão de áudio no jogo. Pra mim, o áudio do carro tá ótimo, tá? O que tu escuta do barulho do motor, a troca das marchas, ó, vai passar... Não, não vai não, tá longe. Eles estão com o escapamento aberto, né? É... Questão do áudio do motor, da troca de marcha, dos pneus derrapando, né? É... Todo o áudio que te passa, pra mim, é sensacional, é muito bom, tá? Ó, vai passar aqui, ó. Vamos escutar a troca de câmbio, ó. Ele não trocou o câmbio. Ó, vai passar os outros dois, ó. Então, o áudio, pra mim, tá ótimo, tá? E eu não vejo detalhes no áudio. O que acho que falta no jogo, pra ele ser muito melhor, é a questão da chuva, né? O jogo tem chuva, tá? Tem modalidades de chuva forte, chuva fraca, tempestade... Mas, quando tá chovendo, não sente muito o carro resbalar na pista. Parece que não muda nada o grid do carro na pista, né? Eu acho que deveria mudar, né? Com certeza deveria mudar. Eu acho que deveria perder bastante o grid do carro, né? E ele deveria sair mais de lado, pegar as poças d'água. Sensação de poça d'água no volante eu não sinto, tá? Eu acho que não tem, porque o volante não passa nada. Eu vou fazer uma corrida depois e vou demonstrar isso pra vocês, tá? Porque na corrida eu vou colocar pra ter tempestade e o sol. E eu não sinto o volante passar a derrapagem. E isso faz bastante falta, beleza? Vou mostrar pra vocês o barulho do carro. Ó, como vocês podem ver, apareceu o barulho do motor antes do carro ligar no jogo. Então, né, temos uma falha aí. Mas esse é o barulho do motor, ó. É como se fosse aqueles super esportivos de rua, né? Ou os esportes touring, que são os esportes passeios quando aceleram e dão aquele estourinho no cano. Beleza? Vou mostrar a funcionalidade por dentro. Os ponteiros se mexem. As trocas de marcha ali também se mexem, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Não mexe os dedos, vou aumentar a marcha, ó. Pode ver que ele não mexe. Ele deveria estar mexendo. Vamos ligar o carro de novo. Velocidade, ele marca. Tá? Eu acho, na minha opinião, que o barulho de dentro do carro não tá tão realista. Parece que tá mais um zunido do que um barulho do motor de maneira decente, tá? O barulho da derrapagem, ó. Como vocês podem ver, ele tá ótimo. Tá? Ele demonstra bem a derrapagem. Eu acho isso muito bom. Ó. Ó o barulho dos pneus derrapando. Vamos torcer bem aqui, ó. Ó. O barulho da derrapagem tá bem bom, tá? Detalhe, isso aqui não é um carro rápido, tá? É um Polo. Se eu não me engano, é um Polo GTI. Mas é o que eu disse. Falta barulho na parte de dentro do carro. Barulho decente, né? Aqui atrás tem um carro bugado, tá? Eles precisam ajeitar isso, né? Porque o jogo precisa ser bonito também. Não adianta ter um toque bacana pra dirigir. Vamos mostrar por fora o barulho. Ó. 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 Tô acelerando. O barulho vai crescendo. Por fora o barulho do carro tá sensacional. Tá muito lindo o barulho dos carros por fora. Mas por dentro eu acho que falta aí no requisito. Tá? Eu acho que ainda falta melhorar isso. Ó. As explosões. Falta sair o fogo do cano, né? Normalmente nessas explosões sairia um foguinho pouco, mas sairia. Tá? Ou sairia aquela fumaça preta, né? Que às vezes sai de alguns carros aí por tá muito aparato. Porque o pessoal que tem esses super carros não... Minha opinião novamente, tá? Não deve usar direto. Mas é isso. De maneira geral o jogo é bom, tá? Ele te passa uma sensação muito boa de pilotagem. Não tem muito o que reclamar do jogo. Mas, né? Tem sempre um detalhe outro que eu acho que pode melhorar pra melhorar a experiência do jogador, né? Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar na corrida. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? A questão do... Da chuva, né? Ah, o detalhe que eu esqueci de mostrar. Vou parar o carro aqui. Detalhe. Quando tu liga o parabrisa no seco... Olha o que ele faz. Ele dá o barulho de raspando, gente. Pessoal, se eles capricharam nisso, não tem porque não caprichar no resto, né? Olha isso. Faróis funcionam, tá? Não mostrei isso também. Posso ligar e desligar. Tá. Ah, tá. Não bater. Ah, vou mostrar a batida do jogo pra vocês. Vamos bater ele de frente mesmo. Pronto. Bati. A suspensão foi danificada. A direção do carro vai ficar estranha. Então talvez você tenha que entrar nos blocos pra repartos. Ok. Tem problema. Opa. Eu quero a ré. Aí. Então. Caiu o para-choque. Amassou a frente, tá? Eu acho... Do lado deu problema também. Não sei por quê. Enfim. Eu acho que o carro deveria ter sido impossibilitado de andar pro tamanho da batida, tá? Eu acho que faltou esse detalhe. Faltou também... Tortar a roda ali. O eixo, né? Essas coisas assim. Mas, né? Aí vai das desenvolvedoras fazer essa parte. Agora sim. Vamos lá pra corrida pra mostrar pra vocês. Muito bem, pessoal. Tô aqui na corrida, tá? Eu botei 10 voltas. Porque eu acredito que é o suficiente pro tempo se alterar. Né? E a gente pegar a pista seca também, tá? O carro não é rápido. Então vai ser uma corrida... Tranquila, na minha opinião. Tá? E... Vou mostrar pra vocês então como é que tá funcionando a digibilidade do jogo na chuva. E no asfalto seco. Se tudo der certo, né? E no asfalto seco, se tudo der certo, né? Ele não liga o para-brisa sozinho, tá? A gente tem que ligar o para-brisa. Temos que cavocar o nosso espaço, tá? Com uma corrida mesmo. Os drive-atários aqui, no caso. Ou os NPCs. Eles jogam bem, tá? Eles não jogam mal. Tô me mantendo afastado pra não ter problema. Ó. Nesse momento, eu acabei de passar numa poça d'água e não senti efeito no volante nenhum. Eu deveria ter sentido. Fiz a corrida um pouco mais rápido ali na saída, né? Tô segurando bem o carro pra não danificar ele. Dei uma encostada no carro da frente. Mas não foi o suficiente pra danificar o carro. Em minha opinião, eu deveria ter danificado sim, tá? Ainda mais porque eu tô com os danos em modo realista. Então, é. Deveria ter danificado. Eu tô correndo com tudo desativado, tá? Pra pegar bem o realismo do jogo. Então, eu tô sem controle de tração, sem controle de estabilidade. Não tenho ajuda de volante. Não tenho nada. Olha ali, tinha uma baita poça d'água. Lógico, eu não passei na poça, né? Mas na próxima volta, eu quero passar. Pra mostrar pra vocês que o volante não demonstra nada do efeito da água. Ih, se seguraram demais, passei. No 100 metros, eu sento o pé no freio e passo pra terceiro. Fazer a curva dando uma leve derrapadinha. Ele vai tentar passar, mas eu não vou deixar. Ó, água de novo, ó. Ó, nada no volante. Nada, nada, nada. Eu passei por uma poça d'água bem complicada. Eita! Uma poça d'água bem complicada. Ah, esqueci da curva. Esqueci por completo da curva. Senti uma coisa que eu não tinha visto antes. A grama molhada derrapa duas vezes mais. Isso foi uma sensação que passaram agora. O volante me passou agora. Não tinha percebido isso. Nem tinha imaginado isso. Eu acho que com o VR melhora a experiência do jogo, tá? Não tenho certeza. Tem alguns jogos aí com o VR. Por exemplo, Project Cars 3. Tem o pessoal que tá reclamando muito de jogar com o VR. Motivo da reclamação de jogar com o VR? Bah, não... Eu já não sei. Eu gostaria muito de jogar com o VR. Mas, infelizmente, o meu canal não me rende o suficiente ainda pra mim ter o VR. Mas, assim que possível, eu com certeza quero pegar o VR pra poder jogar. É, comecei a suar. Vou passar por dentro. Vou passar por dentro. Peguei por dentro. Entrei no vácuo. A sensação do vácuo é bem realista, tá? O vácuo não te dá um... Um bust. Um bust direto do carro. Ele te dá uma sensação de pegar mais velocidade, mas não é em nada exagerado. Então, não fique achando que eu deveria ter andado a 300 por hora agora, Liense. Não funciona assim. Isso varia de carro pra carro, classe pra classe. Tá? Algumas classes pegam a velocidade mais rápido no vácuo, porque são mais aerodinâmicos. Né? São feitos pra eles. Por exemplo, as Fórmula 1 pegam o vácuo muito rápido. Aceleram muito rápido dentro do vácuo um do outro. Mas é porque é feito pra isso. Isso aqui é só um Polo TSI, né? Eu achei que alguém tinha entrado no quarto. Opa! Me deu um pequeno encostãozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que abrir pra passar, não deu. Vou passar pelo meio entre os dois. Ah, uma coisa interessante, tá? O barulho da derrapagem no seco e no molhado é praticamente iguais. Então isso também tem que ser um melhorado no jogo. Ó, já deveria ter quebrado a lanterna traseira dele. Eu dei uns empurrão nele ali e não quebrou a lanterna traseira. Vou passar por dentro. Estratégia de corrida. Não, check-ups. Chuva tá começando a diminuir, isso é bom. Ó, peguei na água, ó. Não senti diferença nenhuma no jogo, pegando na água. E nem no volante. Desculpa. Ok. Ó. Esqueci de frear. Esqueci de frear. Desacontece. Esqueci de frear. Ligou o pisca, mas não era. Só reflexo. Interessante botar reflexo nos próprios carros. Deixa eu ligar uma coisa aqui. Cadê? Está na quinta volta. A chuva, como vocês podem evitar, está diminuindo. Não estou nem usando o para-brisa. Mas a pista ainda continua bem molhada. Desgaste dos pneus dianteiros. Estão começando a baixar. Aparece ali no canto. Os freios... Pisei na bola. Os freios traseiros ficam mais frios que os dianteiros. Então eles funcionam bem menos. Esses freios tem que funcionar aquecidos para grudar bem a pastilha. Mas é isso. No mais, o jogo é bom. Vamos lá. Vamos ganhar essa corrida agora. Ah, saí de novo na curva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pista está começando a ficar mais seca, mas ainda está saindo água nos planos de trás, o famoso spray, mas está começando a secar. Vamos lá. 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 Tá boa agora, mas boa Vamos usar a derrapagem Vou usar tudo a meu favor Vou grudar naquela zebra agora ali em cima Diminui nove segundos a volta Nove segundos de volta Agora essa curva aqui de baixo Essa chicane aqui eu tenho que fazer muito rápido Eu lancei o carro freando pra dentro da chicane Fiz uma Fiz a chicane rápido demais Cai fora da pista Cai lá do outro lado Tá bom, não foi tão ruim assim Essa daqui é uma curva bem traiçoeira Porque ela começa bem abertinha E vai terminando aqui em um ovo Um ovo não, um cotovelo É isso aí, coisa terminada Beleza Essa é a volta de resfriamento Onde eu vou ter que entrar nos blocos Mas é isso aí pessoal Esse é o meu parecer do jogo Então se vale a pena comprar esse jogo Com certeza vale Ele é muito bom O jogo A gente passa bastante sensações Não todas quantas eu gostaria que tivesse Mas a gente passa bastante sensações Diferente pro volante com o Truchmaster Acho que o G29 O G920 Os outros volantes devem ser ótimos Os volantes pra jogar Também tá Nesse jogo Não deve ser ruim E é isso Esse vai aparecer Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham olhado esse vídeo até o final E é isso aí Valeu e até a próxima Tchau